Olá, eu sou o cantor Celso Júnior e o Projeto Paz traz para você uma leitura sobre o amor dentro de uma música maravilhosa de um dos maiores artistas da nossa MPB. Sob minha ótica, nós iremos mergulhar na canção, perfeitamente esculpida pelo autor e descobrir o quão poderoso e forte é o amor. O que é dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer No início, ele mostra onde guarda todos os seus sentimentos, todo o seu amor e o quanto irá se doar por ele. Não necessariamente será eterno Como já dizia aquela velha canção Que seja eterno enquanto dure esse amor As pessoas sonham em um grande amor Elas alimentam isso dentro delas E sonham em encontrar alguém pra poder entregar esse amor Mas a reciprocidade, ela é fundamental Pra que tenha troca Enquanto esse amor for alimentado Ele irá durar para sempre E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É temer demais ninguém Não importa o que você viveu até hoje Os amores, as aventuras, as decepções Importa o que você e a outra metade É no exato momento que se descobriu o amor As batalhas cravadas até aqui Foram que tornaram vocês o que vocês são hoje E se o amor nasceu assim É porque ele encontrou seu contraponto A pureza está aí Não se sabe por quanto tempo Ou até quando Não se sabe Mas que será entregue Feito fidelidade e devoção Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história A paixão, o amor, o carinho, a atenção, o toque, o cheiro O jeito de viver a vida Na expressão de um amor alimentado O corpo e a alma transbordam luz Não há limites para amar Muito menos para ser feliz Construa sua história Dia após dia Uma entrega sem reservas Busque essa harmonia frequentemente Procure não pular etapas Pois elas serão fundamentais Na construção de uma grande história A realização de duas pessoas que se amam É a felicidade de estarem juntos O lar do amor não é físico É na alma Estar diante da janela da vida E observar que a vista mais linda Só duas pessoas que se amam Podem enxergar Onde estão de corpo e alma No sofá da sala Ou em qualquer outro lugar Não importa onde Mas sim com quem E será o melhor lugar do mundo Estando com quem se ama Todo ato é de amor Um amor puro Não sabe a força que tem O meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Quando se entrega ao amor Precisa ser verdade A pureza do sentimento Está na transparência dele As atitudes de todos os dias Os simples gestos de cuidar Ou de querer bem Fazem toda a diferença Surpreender Ajuda a aumentar o amor E a paixão O amor É uma constante tarefa gostosa De se cumprir diariamente Faça a sua parte direitinho E viverá feliz Há uma força dentro de você Chamada amor Eu espero que vocês tenham gostado Dessa leitura que eu fiz Dentro da canção Amor puro Do Djavan Ame E seja muito feliz O que é dentro do meu coração O que é dentro do meu coração